Hilton, poderia explicar de novo a questão da corrente no gráfico, ser múltiplo da picape? Fiquei com dúvida se o valor colocado na maleta é o valor da corrente mesmo ou o valor de vez a corrente de picape. Bom, vamos lá, vamos nos detalhes. O valor aqui que é o i de teste, o Fernando, é o valor absoluto, é a corrente que eu estou injetando na maleta, não é o múltiplo do picape. Por exemplo aqui, o picape desse relé é 2,5, o múltiplo aqui, nessa planilha, olha só, tem peculiaridades também, na planilha do Azea eu coloco o múltiplo, na planilha do Pextron eu coloco corrente primária, tá vendo? Então as planilhas mudam porque o relé muda o funcionamento dele. Então olha só, no Azea, o múltiplo 2, 2 em relação a corrente partida dá 5, múltiplo 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5, 6,25. Aqui no Azea é múltiplo, tá? O teste aqui que eu analiso. Lá no Pextron também eu fiz um gráfico de múltiplo, porque é mais fácil eu analisar ponto com múltiplo e eu definir ponto de teste com múltiplo, tá? Olha aqui, múltiplo de 2,5, vou definir um múltiplo, por exemplo, aqui de 6 para o Azea, para testar o Azea, daria uma corrente de teste de 15 amperes que eu teria que injetar com ele. Você viu que a minha mala começou a pitar. Nessa condição aqui, ó, de teste, que é esse picape aqui, ela só conseguiu injetar até 12 amperes nesse relé eletromecânico, porque ela tem uma limitação de saída, não sei quantos reais ela tem uma limitação. Atenção, tá lembrando, ela tem limitação, toda mala tem limitação de potência de saída. E por que que ela aguenta testar, por exemplo, botar 30 amperes num Pextron, mas não aguenta botar 12 amperes direito num eletromecânico? Porque aquilo ali é uma bobina, pessoal, é uma impedância violenta pro relé aquilo dali. Então, as fontes, elas têm proteção pra saída dela, pra não ultrapassar aquela potência de saída. Claro, tem módulos de expansão de potência, ou você pode colocar os canais em série pra aumentar a potência de saída. Então, uma série de coisas que dá pra fazer. No caso dessa minha, ela é mais limitada, tá? Mas é aquilo, você tem que conhecer do teste que tá sendo feito, né? Pra você ver qual que é o canhão que você vai usar. E aí a gente vai ganhando dinheirinho, né pessoal? Fazendo os testes, tá?